VENÊ CASA GRANDE Eu tenho algumas informações bem interessantes envolvendo o Flamengo no dia desta quinta-feira. Vamos lá! A primeira é uma ótima notícia, não só para o Rogério Senna, mas também para a torcida rubro-negra. Isla, como vocês puderam acompanhar aqui no canal, ele foi fazer exames médicos para saber a gravidade da lesão e se tinha lesão na parte posterior da coxa esquerda. E a boa notícia é que não tem lesão, não foi constatada nenhuma lesão no local, apenas um edema muscular. Mas, Vener, o que é um edema? O edema não chega a ser uma lesão, é uma dor, um incômodo que o jogador está tendo. Ele não participou do treinamento desta quinta-feira. A tendência é que participe desta sexta, ou se não participar, aí ele vai ficar fazendo tratamento para que o edema não se torne uma lesão e aí preocupe ainda mais o departamento médico do Flamengo. Mas a boa notícia é essa, o jogador não tem lesão constatada, então, assim, tem chances de ficar à disposição de Rogério Senna para o jogo de terça-feira contra o Racing. Eu já sei, vocês vão me perguntar, e o Rodrigo Caio e o Pedro? O Rodrigo Caio ficou na academia fazendo trabalhos físicos, é um jogador que tinha previsão, planejamento de retornar aos jogos contra o Botafogo no dia 4 de dezembro, mas, por conta aí das dificuldades que o Rogério Senna tem para o jogo de terça-feira, sem Tulia, sem Natan, existe aí a chance, o Flamengo faz uma força-tarefa para o jogador ficar à disposição de Rogério Senna na próxima terça-feira. Mas, ainda é dúvida. Como eu disse, ficou fazendo tratamento físico com a fisioterapia na parte interna do Ninho Durubu. O Pedro tem boas chances de ir a campo, como eu venho informando aí para vocês ao longo da semana. Há tendência que trabalhe com bola nesta semana, no treino de quinta ou de sexta, hoje ou amanhã. Então, vamos ver se ele vai ter condições de jogo na terça-feira. Mas a expectativa é muito boa, a esperança é grande internamente, para que Pedro fique à disposição de Rogério Senna e reforce o elenco rubro-nigo para a decisão nas oitavas de final da Libertadores contra o Racing. Agora, uma outra informação bem interessante, eu apurei o planejamento do Flamengo para o jogo de terça-feira. O que o Flamengo vai fazer até terça-feira? Treino na parte da tarde, quinta e sexta-feira. No final de semana, o Flamengo não tem jogo agendado. Vocês vão se lembrar que a CBF adiou o jogo do Flamengo contra o Grêmio, que seria válido pelo Campeonato Brasileiro. Então, assim, a semana está livre, o final de semana está livre para o Rogério Senna e ele não vai dar folga. Se fosse o Domenech, provavelmente teria folga, mas com o Rogério Senna não tem folga. Ele vai dar treino na manhã de sábado e na manhã de domingo. Na segunda-feira, ainda não está definido, mas também vai ter treino, ou na parte da manhã ou na parte da tarde. E na terça-feira, aquele treino tradicional pela manhã, antes dos jogos, que o Rogério Senna faz os últimos ajustes no campo. Treina a jogada ensaiada, ajusta o setor defensivo, o setor ofensivo. Então, é um ajuste que acontece após uma aula teórica em vídeo que o Rogério Senna dá aos jogadores em dia de jogo. Então, esse é o planejamento do Flamengo, planejamento montado para o jogo de terça-feira, que é tratado como decisão no Flamengo. Se o Flamengo não passar, aí é um problema, não só para a temporada 2020, mas a parte financeira para 2021, como eu venho falando aqui para vocês. Outras informações interessantes sobre Natan e Tuller, os dois jogadores que foram expulsos no jogo de ida contra o Racing, lá em Buenos Aires. O Tuller, vocês vão se lembrar, foi expulso após uma entrada forte em Lisandro Lopes, um carrinho. E o Natan, que nem entrou em campo, levou o cartão vermelho, segundo o árbitro da partida, o venezuelano Alex. Segundo ele, o Natan havia xingado a arbitragem. Chamou a arbitragem de filha da Pi, não tem editor, mas eu mesmo falo o Pi aqui para não falar um palavrão. Então, os dois acabaram levando o cartão vermelho e foram para o vestiário aos 35 do segundo tempo. A má notícia é, tanto o Natan quanto o Tuller foram denunciados pela Comebol e podem pegar um gancho aí. O Natan foi enquadrado no artigo 16.2 do Código Disciplinar da Comebol e ele pode ser suspenso por, no mínimo, dois jogos ou por um período de um mês. Tuller levou o vermelho aos 35 do segundo tempo, após revisão do árbitro de vídeo, uma entrada bem forte em Lisandro Lopes, e ele foi enquadrado no artigo 16 do Código Disciplinar da Comebol, que prevê suspensão de ao menos uma partida. E o Flamengo tem até terça-feira para enviar a defesa à Comebol. Um outro assunto que eu vou abordar aqui, porque muita gente está me perguntando, eu não sei de onde surgiu esse assunto, mas o meu papel aqui é tirar dúvidas de vocês, torcedores que acompanham o canal Vinícius Casagrande, envolvendo o zagueiro paraguaio Balbuena, um jogador de 29 anos, tem contrato com o West Ham na Inglaterra até junho de 2021, jogador que já atuou aqui no Brasil, no Corinthians, de 2016 a 2018, então ele conhece muito o futebol brasileiro, mas até onde eu sei, o Flamengo não tem nenhuma negociação com ele. É um jogador que fez uma boa passagem pelo Corinthians, mas não tem nenhuma negociação em andamento, é um jogador relativamente caro também, o Flamengo, pelo que eu conversei com pessoas, o Flamengo não pensa em contratar zagueiro nesse momento, respeita os zagueiros que estão no elenco atualmente, e eles não irão fazer isso nesse momento da temporada, que é um momento bem complicado, com foco total em partidas que são encaradas como decisões para a temporada 2020 e também para a temporada 2021. Então cuidado quando vocês compartilharem notícias aí, porque muita gente me perguntando se existe essa negociação de Flamengo-Balbuena, não, nesse momento não tem nada, o Flamengo nesse momento não tem nenhuma negociação com nenhum jogador, eu acho difícil que isso aconteça por agora também, tem que ter a definição aí do que vai ser a temporada 2020. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado das informações, continuem acompanhando o canal, eu vou trazer em breve novidades aí envolvendo o Thiago Maia, conversei com o Yuri César, jogador que pertence ao Flamengo, está emprestado ao Fortaleza, então espero que vocês continuem acompanhando o canal Vene Casagrande, compartilha com os amigos também, não deixe de compartilhar com os amigos, e sobre a camisa, eu sei que vocês vão me perguntar, eu prometi e vou cumprir, eu vou sortear essa linda camisa aqui, o manto do Flamengo 2008, 2009, quando eu chegasse a 70 mil inscritos, eu prometi que ia sortear e vou sortear, estou preparando um vídeo para poder divulgar, porque o vídeo, vou fazer o vídeo e o sorteio vai acontecer nos comentários desse vídeo, então um comentário vai ser escolhido, e tem uma novidade também, a pessoa que ganhar e for sortear essa camisa, eu vou botar numa live aqui no canal Vene Casagrande, para participar de uma live aqui no canal Vene Casagrande, eu acho que isso é para ajudar vocês também, para a gente interagir ainda mais, aqui é um canal também, que eu acho que tem que ter um pouco de entretenimento, não só informação, acho que informação é principal, mas também não custa nada ter essa troca de conhecimento com o torcedor também, então eu vou fazer isso, é uma ideia que muitas pessoas me passaram, então adotei essa ideia e vou fazer em breve, então continue acompanhando o canal, como eu disse, não deixe de compartilhar e cuidado ao compartilhar as notícias, muita gente está me perguntando sobre o Balbueno, como eu disse até o momento, não tem nada, beleza galera? Abraço, continue acompanhando o canal, um até logo, valeu!